Olá, amigos. Circula aí das redes sociais, via WhatsApp, um convite de emprego muito tentador. Meio período, cinco mil reais. Ó! Eu recebi vários já. Esse mesmo dizendo que era do Golden Shell, recebi dizendo que era da Magalu, recebi ontem um da Amazon e também já recebi do Sebrae. Eu leciono como professor terceirizado, contratado através da minha empresa pelo Sebrae. Não tem nada disso. Meio período, cinco mil reais. Clique aqui no link. Aí que tá o golpe. O picareto, o estilionatário, pegue as pessoas por aí. Não clique. Convido vocês a entrarem no meu blog. O link está na descrição dessa postagem. E lá eu coloquei uma dessas várias mensagens que recebi desses golpes de emprego. Até mais.